Olá Larissa, meu anjo, minha filha querida, hoje chegou o dia que você programa já desde os seus 10 anos de idade e chegamos hoje no grande momento. A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL Lari, eu estou aqui para dizer o quanto feliz eu estou por estar participando desde os primeiros passos para a realização dessa festa. Já faz um bom tempo que você sonha com ela e que sonhamos juntas na verdade. E hoje essa realização do seu sonho é uma realização de um sonho meu também. Porque eu lembro quando eu fiz 15 anos, os meus pais comemoraram junto comigo. E hoje, eu tendo uma filha, eu posso comemorar e me sentir feliz, assim como eu tenho a certeza que os meus pais também se sentiram quando eu fiz 15 anos. Gente, estou muito feliz, muito ansiosa, emocionada e grata por tudo isso que está acontecendo na minha vida nesse momento mais esperado até hoje. Então, eu acho que só tenho a curtir, comemorar, festejar junto com os meus amigos, com aquelas pessoas que me querem bem. E agora estamos aqui na preparação, ansiosíssima. E é isso aí, vocês vão poder curtir muito os sonhos de Lari. Sou o centro das atenções. Hoje é dia de muitas emoções. Libere seus sonhos, vamos dançar. A festa vai começar. A festa vai começar. A festa vai começar. E eu acho que agora que todo mundo já está aqui, vai criar um... Galera, esse é o meu dia. Vem curtir comigo. A festa vai começar. É a realização do sonho e hoje você está podendo realizar o sonho de uma princesa como você sonhou. Deus te abençoe e que muitos e muitos sonhos assim como esse possam ser realizados. Um beijo e eu te amo muito. Miga suas loucas, agora é a hora de relaxar e ficar bem bonita. Summertime sadness, I just wanted you to know that baby, you the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Turn my hair up real big, beauty queen style, high heels off. Gente, o momento mais esperado da festa, cerimônia, valsa, troca de sapato, tudo. Muito ansiosa, mas muito feliz e muito grata por esse momento que está se realizando hoje. Bora pra pista, galera! Now I'm standing in a wasteland Of us, tears of bones and tired of places We lost all the time you wanna change Don't you see the mess you made? Oh, you know you turned me so cold 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 Obrigado.